Tu és meu abrigo na tempestade És os meus olhos na escuridão Tu és a canção quando as lágrimas caem És o alvo do meu louvor Contemplo Tua face Vejo que olhas pra dentro de mim Te amo, Te adoro Sei que olhas pra dentro de mim Tu és meu escuro O meu refúgio Que me proteges com o Seu bordão Sei que me guias em Tua justiça E me transformas com Teu amor Contemplo Tua face Vejo que olhas pra dentro de mim Te amo, Te adoro Sei que olhas pra dentro de mim Contemplo Tua face Contemplo Tua face Vejo que olhas pra dentro de mim Te amo, Te adoro Te amo, Te adoro Sei que olhas pra dentro de mim Te amo, Te adoro Tu és a canção Tua face Eu ia em Tua face Te amo, te adoro Sei que olhas pra dentro de mim Contemplo Tua face Vejo que olhas pra dentro de mim Te amo, te adoro Sei que olhas pra dentro de mim Te amo